Bom, a gente falou da estrada, falou do avião e tem muita gente que vai viajar é de ônibus, né? Estrada também. Por isso, nosso Mochilin que está agora na rodoviária de Presidente Prudente. O Gilberto Raimundo está mostrando aí, ao vivo, como está o movimento no local agora. Em Prudente, diariamente, cerca de 4 mil pessoas passam pelo terminal rodoviário, porém, nos dias que antecedem as datas comemorativas, esse número aumenta em 60% com o fluxo diário de passageiros de cerca de 6.500 pessoas. De acordo com a administração do terminal, os destinos mais procurados no estado são a capital, Campinas, Bauru e Assis. Já entre as outras localidades estão Maringá e Londrina, no Paraná Camboriú, em Santa Catarina, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A recomendação é que as pessoas comprem passagens com antecedência, cheguem pelo menos 45 minutos antes do embarque e fiquem atentos com as malas, claro, para evitar problemas, né?